E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Diene Marques, professora da disciplina de ciências do ensino fundamental 2. Queridos, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E chegou o nosso momento de reflexão, aquele momento que a gente para um pouquinho para refletir antes da gente dar início à nossa aula de hoje. A professora trouxe uma frase aqui da cantora Aline Barros que diz bem assim, quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, lembre-se que durante uma prova o professor está em silêncio. Queridos, ultimamente nós temos passado por momentos difíceis, não é mesmo? E muitas das vezes nós temos nos perguntado aonde estará Deus, aonde estará a provisão de Deus diante de tudo isso. Queridos, nós temos que colocar no nosso coração que Deus, ele nunca quer o mal dos seus filhos. Só que assim como um professor que durante a prova avalia o seu aluno em silêncio, assim é Deus. Deus, ele nos avalia em silêncio. Às vezes achamos que Deus não tem escutado nosso amor, não tem olhado por nós, mas ele continua nos guardando, ele continua olhando por cada um de nós. Que possamos jamais esquecer disso, que Deus, ele jamais esquece dos seus, ele jamais vai deixar faltar, seja lá o que nós precisarmos. Então, vamos continuar tendo fé no Deus que ser vivo. E aí, como dizia o seu Madruga, né? Deus ajuda quem senta e estuda. Então, meus amores, hashtag partiu, vamos estudar ciências. Olá, meus amores. Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Conteúdo avaliativo. O nosso conteúdo avaliativo, ele vai começar na unidade 1, né? Com o tema eletricidade. Então, eu peço que nesse momento você abra seu livro didático lá na página 2. Vamos lá? Pegue aí, bem bonitinho, e coloque na página 2. Meus amores, o título da nossa unidade, como eu já falei, né? Eletricidade. Aí, ele começa a unidade com esse pequeno texto, né? Introdutório. Esse texto, ele vem falando que o Brasil é o país que mais tem descargas elétricas. Só para a gente ter uma ideia, são cerca de 100 milhões por ano, né? Há descarga elétrica. E aí, existe um instituto chamado de INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que usam balões meteorológicos, né? Com câmeras e sensores que vão até 30 quilômetros de altitude para estudar, né? Esses fenômenos de descargas elétricas que acontecem com tanta frequência no nosso país. Um dos motivos principais desse estudo é que, todos os anos, essas descargas elétricas, elas nos trazem risco à vida humana, né? Só para você ter uma noção, são cerca de 100 brasileiros morrendo todos os anos através de descargas elétricas, né? E isso não traz prejuízo somente para a vida, né? Só para os seres humanos. Mas também traz a questão do prejuízo econômico. Todos os dias, né? Quando nós temos tempestades e ocorrem essas descargas elétricas, muitas das vezes queimam diversos equipamentos eletrônicos em nossas residências. Então, não traz só um prejuízo à vida, mas também nos traz prejuízos econômicos, né? No entanto, esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, né? A gente vê ele acontecendo na natureza. Então, esse fenômeno, ele sempre despertou, aguçou a curiosidade do ser humano. Tanto que deuses de várias civilizações eram identificados assim, né? Como, por exemplo, Zeus. Zeus, ele é conhecido na história mitológica como o rei dos trovãos, né? Poder dele estar vinculado a essas descargas elétricas. Outro personagem bem conhecido dos senhores é o Thor. Para quem assiste a trilogia dos Vingadores, quem sabe, né? Quem gosta dos Vingadores, assim como eu, sabe que tem um personagem dos Vingadores, que é o Thor, que o poder dele também está vinculado a descargas elétricas, né? E o Tupi Tupan também, que é o personagem que tem o seu poder vinculado a essas descargas elétricas. Então, a eletricidade, ela está bem presente, né? Nas nossas vidas, principalmente no nosso país. Porque está aí como o detentor de maior quantidade de cargas elétricas por ano, né? Então, essa é mais ou menos a ideia central do nosso estudo de hoje. E aí, mais abaixo, né, da página 2, nós temos aqui três perguntinhas, né? Essas três perguntas, elas dão início à nossa unidade. São perguntas que nós vamos fazer agora e que, conforme a administração do conteúdo vai acontecendo, nós vamos entendendo, né? Nós vamos chegando às respostas dessas questões. A primeira dela é, por que os raios representam o risco à vida humana, na verdade? Por que será que eles são tão perigosos assim para os seres humanos? A segunda pergunta é, que tipo de prejuízos econômicos você acha que um raio pode causar, né? E a terceira é, como você explicaria o que é raio do ponto de vista das ciências, né? Então, qual a explicação que a ciência, ela vem nos trazendo para explicar, né, esse fenômeno, né, do raio, né? Como é que ocorre o raio do ponto de vista, né, científico? Então, são algumas questões que nós vamos, conforme vai desenrolando o conteúdo, nós vamos entendendo as respostas, ok? Aí, na página 3 do nosso livro didático, a gente tem, né, alguns objetivos, né, da nossa unidade 1, que são caracterizar cargas elétricas, né, nós vamos descrever o processo de eletrização nessa unidade, compreender circuitos elétricos, construir circuitos elétricos com pilha, baterias, fios e lâmpadas e outros dispositivos, comparar circuitos elétricos didáticos com circuitos elétricos residenciais e classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com a transformação de energia. Esses são os objetivos da nossa unidade. E aí, a gente inicia a unidade, né, com essa charguezinha aqui, com essa ilustração, que diz assim, né, tem duas crianças numa casinha de... Uma casinha da árvore, né, em que uma delas diz, vem assim, sem TV, sem videogame, sem geladeira, sem eletricidade para nossos dispositivos eletrônicos. E aí, a outra criança responde para ela, esse lugar é para pássaros. Então, essa imagem é uma tirinha, né, brincando com a importância da energia elétrica no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. E mostrando o quanto é importante, né, a utilização da energia elétrica, né, querendo nos mostrar que tudo que a gente tem ao nosso redor, né, basicamente só funciona com a utilização da energia elétrica. Então, o nosso cotidiano, ele costuma ser muito dependente da eletricidade, né, é até difícil a gente imaginar a nossa vida sem a eletricidade, né, até porque o desenvolvimento tecnológico, ele só foi possível a partir, né, da utilização da eletricidade para que houvesse, né, o desenvolvimento tecnológico, para que houvesse o desenvolvimento dos meios de comunicações atuais, né, para que as pessoas pudessem trabalhar, para que as pessoas pudessem se transportar, porque até mesmo a questão do transporte, né, os transportes, eles se fazem realização do trabalho também envolvendo a eletricidade. Então, inúmeros objetos à nossa volta, né, como lâmpada, chuveiro, o notebook que você está usando, o celular que você está usando, né, os eletrodomésticos, né, da mamãe dentro de casa, as máquinas nas indústrias, né, nessas grandes indústrias. Então, diversos equipamentos hoje, nós sabemos que só são possíveis de serem utilizados graças à utilização da energia elétrica para o seu funcionamento, né, esses equipamentos só são possíveis de funcionar se existir a presença da energia elétrica, né, da eletricidade. E aí a gente percebe, né, que o uso dessa energia elétrica, né, e o emprego dela, né, principalmente na questão da iluminação, revolucionaram, né, a nossa vida. Ocorreu uma revolução extraordinária em nossas vidas, né, tanto que vários pensadores, né, da área acadêmica, como comerciantes, trabalhadores, eles tiveram, assim, diretamente, né, empenhados no desenvolvimento dessas fontes de energia elétrica e suas aplicações, né. Só para vocês terem uma ideia, os primeiros pesquisadores, né, que estudaram a eletricidade, eles fizeram, né, esse tipo de estudo voltado à questão de entender a eletricidade, e a partir daí aplicaram, né, o uso da eletricidade para benefício, né, do homem. Então, o estudo da eletricidade, ele não é um estudo recente, né, é um estudo que vem, aí, se desencaminhando, né, de anos e anos, né. Então, há muito tempo atrás, existiam pesquisadores que deram início ao estudo, né, da eletricidade, e com esses estudos vieram aplicar a energia elétrica nesses equipamentos, que veio trazer a questão do desenvolvimento, né, tecnológico e das comunicações. E isso foi muito importante. E aí, nessa unidade, nós vamos ver aqui, né, algumas, alguns, um histórico, né, na verdade, nós vamos ver um breve histórico de homens que estudaram a eletricidade há muito tempo atrás. Então, os primeiros estudos sistematizados sobre o comportamento elétrico da matéria foi realizados lá no século VI a.C., ou seja, há muito tempo atrás. E esses estudos, eles se iniciaram pelo pesquisador chamado de Tales de Mileto. E aí, nessa época, né, no século VI a.C., Tales de Mileto, ele utilizou um âmbar, né, ou seja, âmbar é essa resina fóssil que você está vendo aí na imagem de amarelo aí. Então, isso é uma resina fóssil, o nome dela é âmbar. Então, naquela época, Tales, ele pegou esse âmbar e esfregou em um tecido, né. E aí, depois que ele esfregou nesse tecido, ele colocou em contato com pedaços ressecados de palha. E foi aí que ele observou que o quê? Que o âmbar, depois de ser atritado no tecido, ele atraía essas palhas ressecadas, né, essa palha seca. Então, esse aí foi um dos pontos iniciais em que o homem esteve estudando o processo de eletrização, né. Então, desde essa época pra cá, né, depois do século VI, esses estudos, eles meio que pararam, né. E aí, depois, né, de um certo tempo, que esse estudo, ele não deu continuidade, lá por volta do século XVII, um físico, pesquisador e médico chamado de William Gilbert, que viveu de 1544 a 1603, ele realizou novos estudos, né, novas observações, né, sobre o comportamento de certos corpos eletrizados. Esse pesquisador, William Gilbert, foi o primeiro a verificar e a registrar que os objetos atritados com âmbar também adquiriam comportamento elétrico. Ou seja, quando você atritava o âmbar, né, sobre o tecido, não só o âmbar ficava eletrizado, mas também o outro corpo que entrava em contato com âmbar também adquiria um comportamento elétrico. Então, a partir dessa observação, Gilbert passou a adotar, né, essa nova palavra. Ele denominou esse âmbar de eletro, né, que corresponde à eletrização, né, a carga elétrica. E aí, a partir desse tempo, né, a partir do século XVII, foi que começaram a surgir esses novos termos, né, que Gilbert havia escrito, né, em sua pesquisa. São os termos de eletrização e eletricidade. Mas foi somente lá pelo século XVIII, né, que um pesquisador francês chamado de Charles du Fay, que viveu de 1698 a 1739, observou que existiam forças elétricas atrativas e repulsivas, o que fez sustentar a existência de dois tipos de eletricidade, ou seja, uma eletricidade positiva e negativa. Alguns anos depois, o americano Benjamin Franklin, que viveu de 1706 a 1790, defendeu que a atração e a repulsão elétrica estão relacionadas com um só tipo de eletricidade, que pode ser transferida de um corpo para o outro. Essa eletricidade recebia o sinal positivo quando em excesso e negativo quando estava em falta. Então, depois de Charles du Fay, Benjamin Franklin, né, detectou também com seus estudos que essa carga elétrica era uma só, só que quando ela estava, né, quando ela recebia essa carga, né, essa carga elétrica, ela se tornava uma eletricidade positiva e quando ela estava em excesso, ela recebia uma carga negativa. Então, a partir, né, dessa observação feita por Franklin, atualmente a gente sabe que as cargas elétricas, elas podem ser do tipo positivo e do tipo negativo. embora que na época falassem em um fluido elétrico, né, e não de cargas propriamente ditas, Franklin também percebeu a natureza elétrica dos raios em seu experimento, né, em que ele empinou uma pipa, né, em uma tempestade, e essa pipa, ela foi atingida por um raio, ou seja, ela recebeu uma descarga elétrica. E foi a partir desse experimento que Benjamin Franklin fez que foi que ele criou, né, um equipamento utilizado até hoje, que é o para-raios, né, então nós utilizamos até hoje os para-raios, que estão, né, em diversos prédios, né, diversos prédios que o homem constrói, então colocam esses para-raios lá no último andar, né, que é para que eles possam receber essas descargas, né, que vêm do céu. A mudança na maneira de compreender a eletricidade como algo contido em um fluido para algo contido em partículas, ou seja, em cargas elétricas, só aconteceu lá por volta do século XIX, quando surgiu um pesquisador, né, era um físico inglês chamado de Joseph Thompson, que viveu de 1856 a 1940, né, esse pesquisador, ele concluiu que a eletricidade, ela é uma propriedade de pequenos corpúsculos, ou seja, é, de Thompson, ele fez cair essa ideia de que a eletricidade era um fluxo, né, ou seja, ele propôs que a eletricidade, ela não é um fluxo, ela é uma carga elétrica, né, que tem partículas pequenas, corpúsculos, né, pequenos, e ele denominou esses corpúsculos pequenos, né, essas cargas elétricas como os elétrons, né, Então, hoje nós sabemos que a eletricidade, ela nada mais é que cargas elétricas, né, em que são formadas por partes pequenas, né, corpúsculos pequenos, chamados de elétrons. Então, naquela época, né, por convenção, por pesquisadores entrar, né, no consenso, eles denominaram esses corpúsculos pequenos de elétrons. E aí também, conforme os estudos, eles denominaram que esses elétrons, eles são partículas de carga negativa, né, então todas as vezes que a gente está falando de elétron, a gente está falando de corpúsculos pequenos que formam as cargas elétricas de sinal negativo. Então, quando eu digo que um corpo, ele fica eletricamente carregado, eu estou dizendo que ele pode estar em excesso de elétrons ou em falta de elétrons, né. Toda vez que eu falo em um corpo eletrizado, né, está eletricamente carregado, ele pode estar em excesso de elétrons ou pode estar em falta de elétrons. Mas aí você pode me perguntar, professora, mas o que que são elétrons, professora? Bom, os elétrons, eles são classificados como partículas subatômicas, existem partículas que compõem o átomo. Mas, professora, o que que é um átomo, né? Bom, primeiro nós temos que entender o que que é matéria. Então, matéria é tudo aquilo que tem, que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sou matéria, você é matéria, o seu computador, o seu celular, essa mesa, a cadeira, a cama, o guarda-roupa, a parede da sua casa, tudo isso é matéria, né. E a matéria, ela é feita de partículas menores, que são o átomo. E os átomos também possuem estruturas que formam ele, que são chamadas de partículas subatômicas. Então, o átomo, ele também é formado por elétrons. Então, o átomo, ele tem partículas subatômicas, e uma dessas partículas são os elétrons. Então, os elétrons, eles são partículas subatômicas. ou seja, partículas muito menores que formam o átomo. Então, existem muitos modelos para explicação da composição da matéria, modelos atômicos, né. E atualmente, dizemos que a matéria, ela é formada por átomos, né. E os átomos, por sua vez, eles são formados por partículas subatômicas, né. Os átomos, eles são formados por partículas subatômicas do tipo prótons, neutros e elétrons. É o que mostra aí no infográfico que nós vamos ver a seguir. Então, a gente tem o infográfico, né, mostrando para a gente a estrutura de um átomo. Então, o átomo é a menor parte da matéria, né. É a parte que forma a matéria. Nós temos que entender que o átomo, ele é uma partícula que possui duas partes, né. Ele está dividido em duas partes. Na parte interna, que é a parte do núcleo, e a parte externa, que é a parte da eletrosfera. O que diferencia um elemento químico do outro, por exemplo, você tem o elemento químico ferro, você tem o elemento químico oxigênio, mercúrio, né, tubo estênio. Então, você tem vários elementos químicos. Então, o que diferencia de um elemento químico para o outro é a quantidade de partículas existentes no núcleo do átomo. Por exemplo, um átomo de carbono, um átomo de carbono, ele tem 12 partículas no seu núcleo, sendo que ele tem 6 prótons e 6 neutros no seu núcleo. E, na sua eletrosfera, tem 6 partículas de elétron, certo? Isso é só um exemplo para a gente entender. Então, vamos aqui analisar, então, esse infográfico, mostrando a estrutura de um átomo. Então, aqui no nosso infográfico, né, na página 5, nós temos aqui, ó, uma representação de um átomo. Um átomo é a menor parte da matéria, né? Então, toda a matéria é formada por átomos. Então, isso aqui é a representação de um átomo. Então, o átomo, ele é formado por essa região interna, que é a região do núcleo, e por essa região externa aqui, que é chamada de eletrosfera. O átomo, ele possui 6 camadas de eletrosfera, 7 camadas da eletrosfera, que são essas circulares aqui ao redor do núcleo. O núcleo, que é essa região central, ele é formado por duas partículas, que são os prótons e o neutro. Os prótons, que são esses aqui, ó, de coloração verde, são partículas positivas, que têm carga positiva. Já essa outra estrutura em amarelo são os neutros. Eles são chamados assim porque eles não possuem nem carga elétrica positiva e nem negativa. Eles são neutros. e aqui na eletrosfera estão espalhados os elétrons. Os elétrons, eles são essas partículas subatômicas, também formam o átomo, de carga negativa. Então, eles possuem carga negativa. Eles ficam aqui, ó, espalhados na eletrosfera e são de carga negativa. Aí você pode perguntar, professora, os elétrons, eles são de carga negativa e os prótons são de carga positiva. Então, eles se atraem, né? Sim, exatamente. Se a gente for ver por esse, por essa visão, a gente sabe que eles podem se atrair, né? Então, você pode perguntar, professora, por que que os elétrons que estão, que estão aqui na eletrosfera, por que que eles não se juntam aqui, né, com os prótons e os neutros? Graças a uma força chamada de força elétrica, né? Então, o átomo, ele tem essa força elétrica que mantém os elétrons em torno do núcleo, né? Então, faz com que eles não se atraiam. Então, essa força elétrica faz com que eles não se atraiam e aí essa força elétrica vai fazer com que eles fiquem, né, posicionados aí, né, na eletrosfera e não cheguem aqui no núcleo do átomo. Quando a gente fala de equilíbrio eletrostático, né, o que que é, professora, o equilíbrio eletrostático? O equilíbrio eletrostático é aquele equilíbrio em que o átomo, ele vai ter a mesma quantidade de prótons, de neutros e de elétrons. Então, toda vez que eu estiver falando sobre equilíbrio eletrostático, eu estou dizendo o quê? Que aquele átomo, ele possui a mesma quantidade de partículas de prótons, de neutros e de elétrons. Esses átomos, quando eles se unem, né, a outros átomos, eles podem formar moléculas. Exemplo, a molécula da água. A molécula da água é uma molécula por quê? Porque eu tenho ali átomos que se uniram para formar a molécula da água, H2O. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem, por exemplo, duas moléculas de hidrogênio se unindo a uma molécula de oxigênio, você tem a formação de uma molécula, que é a H2O, que é a molécula da água. Então, os átomos, eles vão se unir para formar moléculas. E essas moléculas, por si, formam substâncias. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom? A professora vai deixar uma atividade agora para vocês. Bom, a nossa atividade de hoje, ela se encontra aqui na página 8. Tá? Vocês irão fazer essa atividade hoje na página 8, referente à nossa aula de hoje. Vocês irão responder a questão 1 e 2. Sendo que, se atentem, porque tem questões aqui que você vai ter que copiar no caderno e responder no caderno. Todas as vezes que aparecer esse caderninho aqui, que a professora está mostrando aí, quer dizer que você tem que copiar essa questão no caderno e responder. Tá? Então, copiem no caderno a questão, bem bonitinha, respondam e enviem para mim. Bom, nessa aula de hoje, a professora vai estar também mandando a atividade para casa. Vocês irão copiar no caderno, responder e, em seguida, guardar, porque na próxima aula você irá enviar essa atividade para mim, essa atividade para casa. Essa atividade de hoje, da página 8, vocês vão estar fazendo, respondendo e enviando a foto para mim no privado. Ok? Então, meus amores, boa tarefa para vocês. Tchau. 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 Tchau.